E aí, eu sei que você tem uma certificação que é a certificação Global Cap. Uma certificação que até conhecer a sua exportação, eu sequer sabia que existia e podemos dizer que ela abre mercados, porque não são todos que tem. Como foi preparar toda a cadeia, porque é desde o campo até o embarque, como foi preparar toda a cadeia para vocês? Qual o nível de desafio que vocês tiveram? Então, essa certificação, ela é uma certificação muito exigida na Europa, né? E isso se expandiu para outros países também. A certificação nada mais é do que uma certificação de boas práticas agrícolas, assim como algumas outras certificações, lixo, enfim. São certificações de boas práticas. E ela segue alguns conceitos, digamos assim, e a gente teve que filtrar isso para a cultura do gengibre e verificar o que se aplicava, o que não se aplicava devido à agricultura familiar, né? E estabelecer um diálogo com os produtores a partir disso. Nós fizemos com alguns produtores, mas ainda a gente tem uma necessidade de abranger essa certificação para toda a cadeia de fornecedores, entendeu? Porque essas boas práticas, elas não só abrem mercado, elas também ajudam o produtor a se profissionalizar, adequar algumas coisinhas na sua propriedade, que vai facilitar a vida dele, que vai trazer segurança até mesmo para o trabalho, né? Então, ela é uma certificação, ela é muito procurada porque ela, digamos que, fornece alguma garantia de qualidade a respeito daquele produto. Você tem que fazer análise de resíduo, quando se faz a colheita daquele produtor que é certificado, a gente faz umas análises de resíduo, a gente analisa a água da propriedade dele, a gente analisa o solo, a gente analisa meios de transporte, higienização de máquinas, aonde se ele lava o produto na propriedade, aonde ele lava, se a estrutura está adequada, se a gente tem algum tipo de objeto perfurante, alguma coisa assim que possa oferecer riscos, a gente fornece EPI, fornece kit de primeiros socorros, adequa estoques de defensivos. Então, são uma série de boas práticas agrícolas que trazem uma qualidade de vida melhor para o produtor, traz mais segurança para o processo, a gente fornece alguns cursos para eles também, então, todo esse protocolo traz uma segurança para quem está comprando aquele produto que é certificado, de que a gente fez o dever de casa, digamos assim, que aquele produto não vai apresentar contaminação, e se ele apresentar contaminação, como o Claudio mesmo disse, a gente tem que ter um procedimento de tratativa desse problema, eventual problema, que possa ocorrer com esse produto lá no mercado de destino, a gente tem que ter um procedimento de recolha, de retirada, que seria o recol, digamos assim, né? Então, todas essas coisas, elas são previstas nesse protocolo de certificação. E hoje, esse protocolo, ele não engloba somente a propriedade, ele também pega o intermediário, seria, no caso, o packing house, né? Se o produtor não tem, no caso, seria a minha empresa, também é auditado, não só a produção. E ele também tem um anexo atualmente social, que são de boas práticas sociais. Não pode ter serviço análogo à escaridão? Então, hoje, esse protocolo, ele conta também com um anexo social. E esse anexo social, ele pega tanto a parte de produção, que não é o caso, porque a gente não tem subcontratação, né? É agricultura familiar, então você não tem mão de obra terceirizada, nem nada de sentido. Mas a gente tem que seguir algumas práticas para poder ser aprovado. A empresa também que faz a exportação desses produtos, ela também é auditada. Então, assim, é um protocolo que abre portas, né? Hoje, ele está muito mais acessível para todas as empresas que queiram fazer. A gente tem mais consultores que trabalham com isso, né? Isso era muito restrito antigamente, mas hoje já se abriu. E existem uma série de outras certificações que estão sendo exigidas na Europa e as empresas, ano após ano, têm que ir se adequando. E o investimento para conseguir atender essas novas nacionais, ter a certificação? Porque o pequeno empreendedor, ele pode observar que, poxa, é só para grandes empresas, né? Grandes empresas têm condições, têm capitalidade financeira para investir não só em tecnologia, como o Claudinei mesmo apontou, mas também para certificar. É um investimento alto? Não, não é um investimento alto. É como eu disse, depende da quantidade de pessoas envolvidas nesse processo. Mas, geralmente, é um investimento viável. Ele é mais trabalhoso que financeiramente custoso, né? Ele é um protocolo cansativo, porque não é só você contratar o consultor e o consultor elaborar os documentos. A gente tem que estabelecer uma cultura nova sobre algumas práticas dentro da empresa. A gente tem que fornecer alguns custos para os empregados, para os produtores. Então, assim, eu costumo avaliar que algumas pessoas falam, ah, é só papel, é só documento. Não. Mentalidade. É realmente mentalidade. Aí, os outros protocolos de ISO, por exemplo, também trazem isso. Uma mentalidade nova, uma cultura nova, se estabelecem procedimentos, se estabelecem protocolos novos dentro da empresa. E isso agrega, como que eu posso dizer, culturalmente a qualquer instituição. Eu acho muito válido. Não é financeiramente custoso. E traz retorno, assim, a curto e longo prazo na cultura mesmo, na maneira de gerenciar as coisas dentro da empresa, né? Você não planta, você já disse, na atualidade. Atualmente, você não planta. Mas todo esse processo da certificação que traz boas práticas para quem está produzindo, abre portas ao produto que você está exportando e precisa inserir aí uma mudança, tanto de mentalidade em algum nível, você já disse aplicativos, softwares, e até de como a pessoa vai fazer gestão, também de inovação. Esse processo todo é gerenciar a cadeia de ponta a ponta. Isso foi um desafio para vocês? Ou aconteceu naturalmente? Não foi um desafio porque nós não somos uma empresa estrangeira que se acampou. Nós estávamos acampados e internacionalizamos, né? Foi diferente. Então, assim, nós estamos instalados na região, né? Eu sou nativa da região. Então, assim, para nós não é uma dificuldade esse relacionamento. E isso estreita relacionamento com a cadeia de produção. A gente faz um trabalho voltado. É diferente de uma trading que antigamente ia lá, comprava mercadorias do meu pai, sem saber o que tinha dentro do conteúdo, e ele exportava. Interessante essa mentalidade. Nós não somos uma trading. Você está dizendo. Nós somos muito mais do que isso. Nós somos nativos, né? A gente faz um trabalho voltado. A gente... Nós já temos alguns eventos, assim, que nós já fizemos, de trazer pesquisadores da Embrapa para cobrir alguma necessidade técnica de combate de pragas e doenças. Nós já fizemos eventos totalmente gratuitos, custeando o curso de primeiros socorros, saúde e segurança no trabalho. A gente, recentemente, teve uma agenda com o governo do estado também, o órgão de desenvolvimento rural, para poder fazer o quê? Fazer um trabalho de base, né? Profissionalizar os nossos produtores para que a gente consiga atender a demanda do mercado internacional. Tem bastante tecnologia, hein, Claudine? É. Tem bastante tecnologia embarcada, é. E parece que é pouco, né? Parece que pouco. Ouvindo falar assim, é muito controle, é muito risco, né? Ouvindo falar assim,